E a polícia americana ainda quer entender o que motivou o atentado contra Donald Trump no sábado. Um alerta sobre uma ameaça do Irã contra o candidato republicano já estava no radar da Casa Branca. A repórter Sabrina Pires tem as informações sobre o andamento das investigações. Sabrina, boa noite. Oi, Laerte. Boa noite a você, boa noite a todos. É isso, a imprensa dos Estados Unidos e a própria Casa Branca confirmaram que havia sido detectado um plano, supostamente do Irã, para assassinar Donald Trump. E, por isso também, que a segurança dele já tinha sido reforçada desde sábado. Então, ele já estava no mais alto nível de segurança e, mesmo assim, houve o disparo. O que é importante dizer é que a missão do Irã na ONU disse que essas acusações são infundadas e são maliciosas. Mas o que a investigação mostrou até agora é que o atirador na Pensilvânia, o jovem Matheus Crocs, de 20 anos, não tem nada a ver com o Irã. Inclusive, hoje já tem algumas informações sobre pessoas que avisaram os policiais da atitude suspeita do jovem. E aí, dois policiais tentaram chegar ao telhado onde estava o atirador e, quando eles deram de cara com o atirador, ele apontou a R-15, aquele fuzil. E um deles, inclusive, um dos policiais caiu do telhado de uma altura de dois metros, se machucou e os snipers do serviço secreto estavam dentro do prédio. E acabou tendo essa falha e o atirador, o Thomas Crocs, conseguiu atingir Donald Trump. Agora, é importante dizer que agora mesmo, hoje, na Convenção Republicana, a polícia matou um homem que estava ali nas redondezas da convenção. Ele estava armado. Ainda não tem mais informações. Isso aconteceu agora há pouco, mas essa é a informação. E ainda não se sabe o motivo. É isso que a polícia quer descobrir. Por que esse jovem tentou matar Trump? Na casa dele, já foram encontradas mais 12 armas. Voltamos ao estúdio.